E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos continuar com a nossa série de Rumo à Lenda E estamos com 11k, né? Aquele dia, no final do vídeo, eu não sei qual vídeo, não lembro, infelizmente, mas Nós vimos os kits, eu não sei se foi no início do vídeo ou foi no final também Os kits de M2, eu falei que eu compraria, acho que é o kit Minotauro, que eu não sei, né? Que é Viking M2 e Gems M2, acho que custava 201 mil ou 210 mil, não sei Aí abriram novos kits, vamos ver se tem algo melhor pra gente comprar quando a gente tiver grana, né? Bom, tem o kit, eu não vou comprar kit siberiano porque ele tem um M2 e um M1 Eu quero que tenha M2, só M2 Então pode vir o Javali, kit bom, certo? Fortaleza pra defensiva, né? Ficar ali na defesa Mamute M2 é muito bom, mano Você ter uma multi M2 e enfrentar jogadores que tá com M1 é muita vantagem, fica vivo por muito tempo Temos aqui o kit Guarda Trovão M2 e Titã M2 O Tuxê já é M3, né? Esse kit eu queria ele, hein? Queria ele, hein? Bom, por enquanto, galera, entre esses três e o Minotauro, eu vou escolher o kit Minotauro Melhor, né? Porque é Viking M2 e gêmeos é M2 também, certo? Apesar desse aqui, isso é muito bom, eu gosto muito de mamute Então, se eu fosse escolher um desses três, eu escolheria Um desses três aqui, né? Eu escolheria o kit Fortaleza Olha só o bugou aqui do lado, que doideira Ficou bugadão, olha lá, tá bugadão mesmo Aqui, ponto vermelho Bom, galera, vamos entrar numa batalha aqui Hoje é a última missão da semana Deixa eu olhar aqui Vamos abrir missão, abre, não abre Ah, a internet caiu, será? Deixa eu ver aqui Deve ter caído, né? Do jeito que ela é Ela é daquele jeito, né? Deixa eu ver batalha Deixa eu ver se vai É, eu achei que caiu, hein? Caiu, sumiu aqui Bom, galera, já já eu volto então, né? Bom, galera, eu voltei aqui É Tinha caído mesmo Ficou uns 10 minutos fora do ar aqui Mas já voltou Vamos, nós vamos ver a missão, né? É o último dia mesmo, ó A gente fazendo a missão A gente já ganha o prêmio que é 3 mil cristais Mais 60 de cada drug Mais 20 de vida Só lembrando que Esses drugs que eu tenho E que eu uso nas batalhas Eu uso muito drug, né? Porque você tem que usar, mano Você vai guardar pra quê, né? Então É tudo ganhado com missão, beleza? Eu não gasto Nessa conta eu não vou gastar nada Beleza? Eu não vou gastar nada Pra ganhar Comprar kit rápido Eu vou sempre juntar Bom Podemos fazer o quê aqui? Acabar em primeiro Eu vou mudar Tá, então podemos ganhar Cristais em batalhas Ou blindagem dupla É... Como é que é a outra? Pera aí Ganhar Ponto de controle Beleza Vamos ponto de controle, então Vamos Essa Kangur Vamos lá Já já eu volto aí, galera Bom, eu entrei aqui Na Kangur Tem um cara ali matando meu amigo Vou matar ele agora Não tô causando dano Eita, nós, hein? Tá bom, né? Eu vou deletar aqui, então Essa internet minha Eu vou falar pra você Vai matar? Vai matar? Matou? Matou? Aí sim Ou não? Deixa eu ver Matou Olha o cara paradão aqui Estacionou de boa Bom, o time azul Tá ganhando fácil Mas vamos tentar vencer, né? Vamos lá Pontuar Pontuar era pra ser nosso Então vamos lá tentar Vou tentar ganhar Pelo menos os 100 cristais Que seria bom, né? Já vamos drugar, né? Já druguei, na verdade Tô bom letal ali Eu também demoro muito Pra upar, galera Porque Ah, errou o tiro Porque eu não tenho tempo Pra jogar De dia Eu saio de manhã 5 e 40 Pra ir pro serviço Aí eu volto Só lá pra 6 e meia Então fica difícil Errou o tiro Boa Aí chega com 6 e meia Tem que passar o vídeo Pro YouTube Tem que gravar vídeo Então fica difícil Jogar, entendeu? Mas eu vou matar Aquele vespa ali Não vou deixar ele viver, não Cheguei, vespinha Beleza, mano É nóis Toma aí Ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ó o cara bugadão Toma Eu vou gastar uns duques Porque eu vou ganhar Ó o cara doidão Girando ali Roda a Maria Roda o peão Peguei aqui Tem algum amigo? Não tem nenhum amigo na batalha Sempre que tiver amigo Eu vou tentar ler o nick dele O nick dele, né? Esse cara tá me ajudando Quem é? É o Arthur Alguma coisa Arthur Como é que é? Deixa eu ler aqui É melhor Arthur Kla Tá bom Tá bom, né? Não peguei Opa, tem alguém atirando ali Inimigo Não sei Vamos tentar Acabar com a base deles Que é bem melhor pra gente Que não tem tempo deles fugirem pra lá E meu time vai capturando Entendeu? Esse ponto aqui já é nosso Pegaram o ponto D ali Olha o vespa Vim me encarar mesmo Tomou só um ali E acabou Deixa eu drugar a blindagem Boa, meu time pegou lá Só que tem um Trovão ali chato Beleza Vamos lá, time É só pegar o ponto A Vai lá Olha o ponto E lá Esse cara é chato, hein? Toma aí Esse shaft aí sabe jogar, hein? Se posiciona bem Olha o cara aqui Toma O cara resolveu ir embora E morreu E morreu Já estamos em primeiro, hein? Eita, nóis, hein? Olha o cara que tava girando Igual um doido ali Roda, Maria Roda Ele tá rodando igual doido ainda Foi embora Aê, bateu lá Tá lagadão Ô time O que é isso, time? Pelo amor de Deus Eu capturo o ponto Vai lá o time inimigo Pega e meu time não pega Vamos lá, time Ajuda aí, velho O que é isso aqui? Ah não Ah não Quem foi? Albur 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 Você está na minha mira Ponto A é nosso Ponto D Que é o cima da ponte lá Não é nosso ainda Ponto B Que eu vou tentar pegar o ponto B O que é isso aqui? Ô meu filho Vai Me encarou aqui, vai Vou pegar o Isa Por quê? Vamos, Isa Acerta nele Acerta Mata ele Mata Matei Tem alguém tirando em mim Opa, opa, opa Vai morrer Vai morrer Morreu Vamos, time Boa, captura o ponto lá O que é isso aqui? Tem um cara aqui? Ó O que é isso aqui? Que safadeza é essa aqui? Ah, e até eu capturo os pontos Vem, eu encaro vocês todos Vem Matei um Errei o outro Tem um shaft Eu tenho que sair daqui Que esse shaft vai me matar fácil Agora vou morrer Morri Tem um cara tirando em mim Dali, ó Olha ele ali Morri Boa, o time capturou mais pontos Boa, time É isso aí Mantei os pontos Tá 3x1 Nos pontos Aí sim, time É isso aí, ó Opa, tem um cara ali Vou drogar a destruição Se ele aparecer, ele toma Toma aí Errou e eu acertei E meu PC trava pra caramba Quando eu tô gravando Eu sou o cara mesmo, velho É Olha ali Tô zoando, hein, galera É só uma zoeira aqui Mas meu PC trava demais Quando eu acerto Um tiro assim Em movimento É uma vitória Olha o cara capotando ali Diamante Tá 3x2 Faz pra eles os pontos, hein Vamos lá, time Errei o tiro Vou matar esse Isda Quem é que tá atirando em mim? Ó, que miserável Filho do cão Toma Vamos lá Já vou pegar esse tuco de vida Pra inimigo nenhum pegar Vou deixar essa mina aqui perto Fiquei me protegendo um pouquinho Boa, time Toma Vai cair lá embaixo Vai cair lá embaixo, ó Errei o tiro Pô, tô fora do tempo do jogo Nossa, tô errando tudo Pelo amor de Deus Boa, time Vamos pegar o ponto B Vamos pro B Vamos pro B Vamos pro B Pega o chamas lá, ó Errei Bodoritos É nóis Isso, não foi o Merchant, tá? Vamos lá Tomou um crítico Tá girando Gira, Maria Roda, Maria Roda Todo mundo girando aqui Daqui a pouco eu vou girar também Deixa eu pegar o ponto de novo aqui Que eu tinha pegado Mas já perdi, né? Vamos, time Olha o time deles avançando mesmo O time deles tá nervoso Tá avançando demais Tá demais pro meu gosto, hein? Toma um crítico aí Tá 3x2 pra nós Os pontos Vamos ali tentar pegar O ponto da Da ponte ali, né? Caso a gente vê Um outro ponto Que esteja Do time inimigo A gente Pega Opa, pega quem daqui Valeu, falou Tem destruição dupla aqui Vou pegar também Vou blindar E vou pegar destruição dupla Boa Pega o ponto do meio aí, mano 900 Pro Pega o ponto do meio E vamos lá Boa O polência tá aqui Passando de boa Não, deixa lá não Lá não Lá não Deixa lá não Pega eles Pega eles Captura o ponto Captura o ponto Meu filho Pelo amor de Deus Matei um Vai tá fugindo Eu vou lá capturar o ponto lá Amigo O que que é isso aqui? Isso é amigo? É amigo Beleza Toma mais um tiro aí Quer outra? Tá Vamos pegar esse ponto aqui Ó cara Laura Que isso, mano Batei na linha à toa Ó o cara Vai cair ali embaixo Caiu Caiu e morreu Alta uns 5 minutos A batalha não tá ganha ainda Deixa eu pegar uma blindagem aqui, né Deluga uma blindagem Não cai gold quase, velho Nessas patentezinhas aqui Não cai quase nenhum gold, não Toma aí Morre aí Bom time Agora vamos ficar aqui na defesa deles Atrapalhando o nascimento Toma aí Morreu Morreu também Vamos atrapalhar o nascimento desse time Assim dá pra ganhar também O que é isso aqui? Miserento Errei esse tiro, como? Ele tá com destruição, né Pior que vai me matar Morir Mas beleza Tamo 3x2 Pra nós segurem um pouco eles lá Pô, tem 3 ali no ponto A, velho Vamos pra cima, time Vamos pra cima Vamos pegar o ponto E lá Vamos lá Eu vou lá Opa, o cara aqui em cima Paradão Bugadão Morreu O que é isso, time? Eles vão pegar os pontos tudo Não é não, hein? Boa, matou ali Deixa eu matar esse cara aqui também Já matei também Toma, duzentos de dano Toma mais um pouquinho Pegar blindagem Pegar não, né? Drugar uma blindagem O cara atirando em mim Drugar, nervoso Vem, hein? Encare aí, hein? Eu encaro você também, mano Eu aboli Que bosta Tá 3 Boa, pegamos mais pontos que eles Já passamos no placar, hein? Vamos lá Eu vou por onde Vamos por cima ali Que por cima tem uma visão melhor Estamos pegando o ponto C O ponto C lá da base deles Boa Estamos pegando o ponto E ali também Mataram o cara aqui Mas tá de boa Tem um shaft lá, ó Aquele shaft lá Atrapalha pra caramba Acertei um time nele, hein? Que eu vi, hein? Acertei outro, hein? Tô acertando Boa, time Boa, matei Tem outro shaft ali É um shaft ou o que? É shaft Tem druga de vida aqui Vai, druga blindagem Pega o druga de vida Boa Pega lá Isso Já ganhamos, velho Acho que já ganhamos, hein? Acho que GG, hein? 4 pontos pra nós Se bem que Se bem que ainda faltam 3 minutos 3 minutos é muito tempo Vamos no ponto B ali Estão pegando o E Vamos pegar o B Olha o cara de M1 ali, ó Aí sim Opa, um druga aqui Um druga a gente quer, né? Quem é que tá atirando em mim? De onde veio isso? Beleza O ponto B é nosso Toma aí Ah, você Toma Vou drugar o meu último druga de vida Vou ganhar mais mesmo Olha a mina aí, mano Cuida com a mina, hein? Ó a mina, mano Aí não Ó Você viu Eu driblei a mina do cara? O cara já tinha sem ver Eu driblei a mina ali Tinha uma mina ali Eu ia destruir ela agora Boa, time GG, mano GG, ganhamos Não tem como mais não Ganhamos o Easy O time ajudou também O time conseguiu virar Eu vou ficar só aqui na Na defesa deles Pra atrapalhar o nascimento deles Aí não tem como ele chegar lá na frente Entendeu? Toma a mina aí, mano Ó Vou encarar Vou encarar aí? Colocou a mina pra mim? É isso mesmo? Ah, não tô causando dano Agora eu causei Não tem mais druga de vida? Ah, acabou na minha mina antiga Errou, vou morrer Não tem druga de vida não Beleza Ah, tenho sim, né? Se bem que eu tenho sim, né? Só pegar uma missão aqui Beleza Ganhei os prêmios Vamos terminar a batalha Acho que aqui já ganhamos, hein? Aqui é GG Não vou nem gastar drug, não Já tô com 204 de velocidade 235 minas 162 blindagens 161 Destruição dupla Olha como eu uso elas igual, né? 162 blindagens 161 Destruição dupla Eu usei Basicamente Uma só a mais, né? Eu vi lá no No episódio lá da DP Que eu usei as duas quase que igual Vai tudo ponto, time Deixa eles virarem, não Aí é zoeira Ó o cara drugando mesmo O que que é isso aqui? Tá bom, pode passar pra lá O ponto é meu O ponto você não pega Essa dancinha não cola comigo, não, mano É nóis Ganhamos GG GG Timê Timê bonzão E o cara fazendo zigue-zague Beleza 600 e pouco 32 barra 6 Vamos sair aqui Vamos ir pro menu Pegar outra missão também Eu fiz uma outra também, ó Credo, hein? Bom, galera O vídeo vai ser Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí O que foi um episódio? Tchau O pessoal É isso aí?